Vida, saúde e felicidade, caminhos abertos para nos seguir. Vida, saúde e felicidade, caminhos abertos para nos seguir. Saúde no corpo, paz no espírito, amor no coração para todos meus irmãos. Saúde no corpo, paz no espírito, amor no coração para todos meus irmãos. Pensa firme, seja uma rocha para seguir com São João. Pensa firme, seja uma rocha para seguir com São João. Tudo vai, tudo vem, tudo treme, tudo balança. Tudo vai, tudo vem, tudo treme, tudo balança. Pensa firme, seja uma rocha para seguir com São João. Eu la suono com outra garota que faz harmonia com as vozes e com as guitarras. Estou bem.